Eu vou saindo que eu vou abastecer O que é esta galera? Ah, a Lu ta preparando o bolo E o Gil? Gil? Não sei O Gil está ainda no serviço Ah é, está no serviço ainda mesmo Olha, essas casinhas são bem diferentes Recalculando a rota Watch it Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Podemos Podemos ir então Pode ir Eu vou ficar enroscado nesse posto aqui Vamos encontrar uma nova rota Pode ir Pode ir Vai dar para fazer a coisa nesse posto Tem que sair de ré Olha que essa carga aqui é meio É de virar É de virar Mais para a vida Calculando uma nova rota É Ai tem um Oxxo Vire mais um O Oxxo Pode ir Essas casinhas são diferentes Ei Marcos São tudo estilo mexicano Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Liga em frente Não parou aqui Pô, ficou mal Marcos É igual eu só tenho esse E o Terster Ah Eu fiz de novo aqui esse perfil Não dá para conseguir Ah tá É melhor Criar Recalculando Ixi Entrando errado Olha as drogas Quando impossível Passa o botão O que é errado? É Terrei o caminho Mantenha-se à esquerda Deixa eu dar para retornar aqui Vire à direita O que é que esperar? Esperar Siga em frente O que é que está acontecendo? Não tinha visto sombada antes Na ATS Não tem? É Não tem assim à esquerda Onde tem um posto no meio da É, dá uma escada na terra, um lado com o outro Bom, vamos encontrar uma nova rota Vamos encontrar uma nova rota Calculando uma nova rota O chinelo é o tamanho do seu pai Esqueça isso O chinelo é o tamanho do seu pai Ué, você não deixou no carro? Está com você? Não, o número não Ah, acho que sim, eu nem perguntei Ficou mais alguma coisa aí com você? Ficou, né? Não, ficou Ah não, o salgadinho eu já peguei Olha aí Você viu, os caminhões ficam parados, andam no meio da faixa? Se não andam nem para a direita, não está esquerda, andam no meio E não tem no mapa como nós esse México aqui, né? Não, não tem Esqueça isso, eu encontro uma nova rota O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, você bateu na rocha aí? Batei, cochilei Uff Estou com muito sono No trabalho ele está cochilando Ele enjogando Ah Estou te brigando dormindo lá no trabalho? Não 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 Não, não, não. Peraí Valeira As minhas iluminações Só fui a passar aqui As placas estão tudo em branco Das cidades Esquecendo de preencher Recalculando Recalculando a mão Bom, esqueça isso Eu vim calculando uma nova mão A criança é americana A criancinha ligando para a polícia Aí o policial atende Alô, emergência Aí a criança fala assim Esqueça isso Eu estou com um problema Me ajuda Aí o cara fala assim Ah sim, tudo bem, qual é o seu problema? É de matemática Subitração Nossa Aí minha amiga postou assim Por isso que eu sempre falo Para minha filha Quando tiver um problema, fala para mim Porque a criança A mãe deve ter falado quando tiver um problema Liga para a polícia Me calcular Me calcular A Elisa A Elisa Passou na fila Gostou Segura Olha, tem umas umas pontuejas aqui Segura Unidade Regional Unidade Regional de Seguridá Presídio Presídio De clã Bem feitinho aqui Diferente o lugar Naquela fronteira igual Bom Vamos encontrar uma nova De clínica É A Recalculando Esqueça isso Eu encontro uma nova Recalculando Recalculando a roda Presão acrílico Pode entrar Olha Aquele negócio que gira ali Olha Não chama Isso aí Roda d'água Não Não Olha O lado esquerdo Que negócio que gira Para puxar água Parece um catavento Eita Agora não dá para eu passar Nossa O que eu estou fazendo aqui Você vai ter o carrinho na minha frente E agora ele não quer andar Vamos ver esse negócio que você falou Ah Vou ter que dar uma empurradinha nele aqui Opa Ih, ele bateu em mim Nossa, eu estou batendo em um escuro aqui Será que não pode pular de esquerda aqui? Minópolis Tem que ir para frente É iro sentir Qual o auditor está desculpado Olha aí Isso! Pô, vai dormir de novo aí, ó O que é isso? Recalculando Só fica calculando rota, né? Essa de ficar na contramão, o GPS começou Vamos encontrar uma nova recalculando Bom, vamos em calculando uma nova rota Tá tudo Esqueça isso É isso, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver O que é isso? É isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estava aí ainda? Foi? Não foi, o que não foi ainda Quem? Fugiu, a ir para São Paulo Ainda não Semana que vem Ah não, outra semana Ele estava aí para vocês sumir Ah não Ixi, cuidado né Marcos? Ixi, quase Continue à direita E depois vire à direita A direita conseguiu me jogar né Carlos É, eu tinha um inimigo passando de coisa pra fazer aqui É difícil Olha Kenworth Continue à direita E depois vire à direita Kenworth Vire à direita Procurei pra ver se tinha iluminado Ela é Peter Beauty, não tem Continue à esquerda Vamos encontrar uma nova roda Ah, tipo igual àquela que eu te dei É Trânsito aqui Ixi, fiquei do trânsito Continue à esquerda E depois vire à esquerda Estão pulando uma nova roda Continue à esquerda E depois vire à esquerda Por que tu vir à esquerda aqui? Vire à esquerda Na minha ferreira Ixi, também vou correr Eita Eita De novo Bati E agora não dormi Foi para a beiragem mesmo Recalculando Nossa, está 30% Não diga em frente Vai passar por aí na frente Tem a Kenworth Tem a Kenworth ali pra frente É É Tinha uma oficina aí atrás Calma É Vou passar aqui Eita Estrela Vamos lá Eita 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 Passou Largo É bom É Não é que nem no ETS Estreito Só que tem uns que é mais Estreito É Você errar um milímetro Já É, já raspa Bate 24 mil dólares 24 mil dólares Nem hoje que eu passei Ele estava jogando 200 e poucos dólares Cara Estava jogando aquela viagem De dois mil e poucos Tá louco? Na verdade 150 dólares É É Tinha visto? Hum Ó o bote quer passar você aí É É Vai tá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Só não De mal possível É Ele não consegue passar Aqui no meio É É É É É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não tem eco também. Ah, esse tem dois. Esse é o dos eco, né? Esse túnel. Ah! Nossa. Nossa, que pute. Ah! Ah! Que legal, a ambulância fica até com o Giroflex ligado aqui. Mantenha-se à esquerda. Também um carro na contramão. Na contramão. Até agora. Olha lá. phr Fui querer vim correr, mas só fico batendo. As corguês são meio fechadinhas. Claro que apareceu um carro na outra mão. Ah, eu passei no lugar errado. Tinha um ali para não parar aqui, o treino tinha que parar para apagar o pedal. Na verdade, o pedal passa bem para a direita, acho que não precisa parar. É. Calculando uma nova rota. Mantenha-se à esquerda. Ixi, acho que eu errei o caminho. Calculando a rota. Caramba. Hum. Deixa eu ver se dá para arrumar. Eu não levo. Oi. Ah não, acho que está certo. Esse GPS é meio bugado. Tchau. E calculando. E calculando a rota. Norte direito é livre. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Diga que ele some as vezes ali, né? O GPS. É. Setinha. Agora a gente tem um neto ali. Sabiu? Setinha. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Bate. Não sei, quando passa aí no pirata, parece que bate em alguma coisa. É? Bate em alguma coisa. Não sei no que. Parece que não tinha nada. Ué, você parou, Dani? Calculando uma nova. Esqueça isso. E eu encontro uma nova nova. Os caras vão querer, não quiser deixar ir. Calculando uma nova. Recalculando. São! Então, aqui é uma nova. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Aí eles estão recapeando, só que é aquilo lá, recapeia uma parte, depois outra parte Aí tem uma parte que tá só naqueles frisos assim, sabe? Ah, é ruim Que voa de pedrinha ali, com certeza que tá zoando Você ouve, sabe, as pedrinhas Escalante do carro da frente, senão voa no capô Pode voar até com o para-brise quebrado É, tem isso também Cachada, trincada É Tinha mais barraquinha não, vendendo coisa na estrada É nem subir Debaixo do guardaço só rola Hum Ó Tem assim à esquerda Aí eles vão ter pedraço só rola Mantenha-se à esquerda Nem mais 200 paga Ihhh Tá Recalculando Recalculando a rota Não vai receber nada Não vai receber nada Não vai receber nada Preciso abastecer Já? É Tem um poste ali na frente É Coitada, eles viram a ver Esqueça isso É o encontro da nova rota É o encontro da nova rota Não sei Olha que negócio do discord aqui Propaganda Discord? É Aqui não, o posto Ah, acho que eu aprendi Vamos nessa Aquele truque do... Do Gil Ah Ué Mas eu não tô vendo vocês Vocês são É Ah, será que alguma coisa aí? Ah Parguei ali Ah Peraí É Deixa eu dar ré aqui Posso descer? Já Deixa eu ir Aproveita eu vou passecer Nossa Eu parei de ir no céu Aqui na Nossa Que isso Eita Bugou na oficina Bom, sim Vamos encontrar uma nova Calculando uma nova rota Tá em cima de sei lá o que Já deu dando 100% de tudo Nossa Que estranho Ih, eu não vou conseguir jogar mais uma rota Nossa Ele bugou dentro da oficina Tá tipo Enfiado na terra Ah Mas fecha e abre de novo Mano Pô 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 É, o meu 8 de manhã ele travou Eu também não conseguia Daí fechou sozinho O jogo Isso E olhar o mapa ele Pô Pô É Fechou? 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 Hora de pegar a estrada. Nossa, teu caminhão tá com 100% Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. É uma saída de sol, né? É uma saída de sol, né? Hum? Chega. A gente tá em perto de a... Tecu... Tecu... Ala? Tecuala. Nossa, eu desisto, mano. Puta, fechou meu jogo. Sim. Eita, nós. Tá zoando. Tchau. Tchau. Olha, eu tô com 1% na carga, cara. Ixi. Minidão, 8 no caminhão, 3 na carga. Eu tô com 6 horas da noite aqui. Não, tava 5. 32, 3 né? Ok... Vamos pegar a bus 3. Oh, 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 oh. Oh, eu viro. Meu Deus. Meu Deus. Tama? Átimas? Tá. Nã? Tá malla? Tá. Tama. Lá no GPS ele não é mais preto né, tem uma textura ali né, um caminhão, parece do Google Maps né De novo bateu em, acho que não pode passar nesse aqui Eu acho que as ímãs pararam aqui, tem que pagar, mais lento ele é de passagem É, pode Voltou para a noite Oi? Voltou para a noite É então, achei estranho Nem que se vim É, acho que é lá que eu clarei ir lá para a Danilo, tá? Não salgou Ah, acho que lá que eu não sei nada É Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Até Onde é? Onde foi? Deixa eu fechar aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma piscina ali na frente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É PLEITO Continua na direita Depois volta à direita Vira a direita Vira a direita Continua à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à direita. Não posso escorrer ali, né? É, aí na saída aí, né? É, para entrar para a direita. É, isso mesmo. Vire atrapalhando, né? Ué, que salve de terra aqui? Tchau. 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 Vamos lá. Olha os portos em baixo. Esse caminhão é baixo, esse frete. Obrigado. Chegou ao seu destino. Olha que estranho, tem um túnel ali na frente. Espera lá, esse é complicado. É. E depois, enfim. É. Finalmente chegamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.